Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso desenho método Fine Art 2.0, são apenas 6 módulos mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias, link na descrição. One Punch Man Soko 110, Samurai Atômico, nosso querido Kamikaze, mostrando mais um pouco da extensão dos seus poderes, e surge aqui nesse capítulo um dos maiores vilões, o que vai dar muito trabalho para todos os heróis de classe S. Quer saber quem é? Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem, Soko 110 disparado, um capítulo muito bom, Murata como sempre desenhando vários wallpapers, vale muito a pena ler esse capítulo, porque tivemos mais um pouco de Samurai Atômico sendo desenvolvido, tendo um desfecho final com a aparição daquele que vai ser um dos maiores vilões desse arco da saga da Associação de Monstros. Antes de eu começar, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações desses vídeos, deem um confere nos vídeos de história, principalmente do Cavaleiros Sem Licença, que eu já fiz, vou deixar o link aí no card, e hoje, especialmente hoje, vou lá gravar com o Ricardo Cruz, para quem não sabe, ele é o criador e compositor da música de abertura da segunda temporada de One Punch Man, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, deem um confere, porque tem muitas músicas legais que ele faz covers, é sensacional, eu sou muito fã do trabalho dele, deem um confere lá. Então, bora lá, esse capítulo começa com os discípulos de Samurai Atômico, que são todos heróis confirmadíssimos de classe A, especializados em manejo de espada. Temos Yan Yan, nosso aficionado por armaduras, Okama Itachi, nosso amigo Okama, que se apaixona por idols e monstros, especialmente os do sexo masculino, e Bush e Drill, que quando eu olho para ele, eu sempre vejo Ogami Ito de lobo solitário. Eles estão bem surrados, mas conseguem subjugar o Devil Long Hair, o demônio do cabelo comprido que, convenhamos, que nome original. O monstro obcecado pelo seu cabelo, tão obcecado, que ele se torna o seu calcanhar de Aquiles. O trio consegue aparar algumas pontas do cabelo do demônio. O demônio perde seu cabelo comprido e não resiste aos ferimentos capilares e desmaia. É por isso que eu adoro o Unpunished Man. Mesmo assim, o nível desse monstro mostra as ameaças que os esperam ali no subsolo. Mesmo os três heróis, sendo de classe A, terminaram bem cansados depois dessa luta. O próprio Bush e Drill confirma isso, que se fossem no Manamano, eles não teriam chance alguma contra aquele monstro. Yayan faz uma análise que, se aquele for o tipo de ameaça que eles vão enfrentar, eles não precisariam se preocupar com o seu mestre, o Samurai Atômico, que mostra mais um pouco de seus poderes e uma bela transição de página. Murata, como sempre, é genial em desenhar perspectivas de batalhas e cenários. Já tivemos um bom vislumbre no Arco de Boros em sua luta contra Meusagard. E o Samurai, para mim, é um dos mais fortes heróis da associação, junto com o Homem Cão de Guarda e Tatsumaki. Samurai Atômico, ou Kamikaze, como também é chamado, tem uma personalidade bastante orgulhosa, como visto quando ele se recusou, por exemplo, a apertar a mão do próprio Saitama, lá na associação de heróis, dizendo a ele que ele só reconhece os fortes. E dizendo a Saitama que ele também o cumprimentaria apropriadamente, quando este, e somente quando, ele alcançasse os altos escalões do Rank S de heróis. Bom, nessas batalhas, inicialmente, o vemos com essa mesma arrogância e prepotência, mas ele não chega a ser um cara chato ou um cara ruim. É apenas como o próprio Saitama, ele se entedia por não ter ninguém com o mesmo nível de habilidade de espadas para poder lutar com ele. Apesar que o bicho ficou meio bruxo ali, quando o Máscara Doce disse que o Samurai era mais fraco do que ele. Mas isso fica por uma outra hora. Samurai Atômico mostrou ser um Sparachin formidável. A lenda diz aí que ele pode reduzir mais de 100 inimigos com apenas um ataque. Seus ataques de espada são lendários e são rápidos e fortes, que os inimigos são cortados em várias partes com apenas um segundo, em apenas um instante, sem sequer serem capazes de reagir. Ele foi capaz de cortar um monstro em pedaços, usando apenas um palito de dente, como já vimos. Seus golpes também foram capazes de dispersar os raios do monstro Orochi. Se lembrem disso. E é isso que ele faz nas páginas iniciais de sua aparição. Mas apenas um inimigo sobrevive, que é chamado o Demônio Carrasco da Espada. Um ser que dedicou sua alma à espada, dizendo que o sangue do Samurai seria o seu combustível em sua jornada, para ser o maior espadachim da Terra. Ele ataca velozmente, e o Atômico Samurai apenas palita os seus dentes, enquanto defende, ou melhor, enquanto ele superava em muito o tal do demônio da espada, que também acaba fatiado em vários pedaços. Porém, as lutas ainda não acabaram, pois chega um último inimigo. Resta um. A Máquina Deus G5. O G5 é um grande robô cibernético, que se assemelha muito a um Samurai, a uma armadura Samurai. E ele tem uma personalidade até que simples e bem discreta. Ele só fala quando tem uma pergunta, como vimos aí, quando ele pergunta algumas coisas a Gyoros Gyoros, ou uma situação apropriada. E o G5, ele pegou a unidade de combate do Cavaleiro Metal, que seguiu a Centopeia Anciã, em seu caminho de volta ao esconderijo dos monstros, e acabou capturado. O G5 diz que ele guardou aquilo, porque é uma amostra preciosa, que ele queria examinar em detalhes. Ou seja, ele assimilou as tecnologias do Cavaleiro Metal. Ele faz uma aquisição de dados, vendo como o Kamikaze estava lutando, fazendo uma cópia de todas as habilidades utilizadas pelo Samurai. Kamikaze solta um golpe rápido, que é facilmente igualado por G5. Os dois trocam golpes, e o Samurai fica até surpreso com a tecnologia do G5, que diz que talvez ele compre um brinquedo desses, pela internet, para treinar os seus discípulos. G5 não gosta dessa arrogância e aumenta a sua velocidade dos golpes, mas mesmo assim não surtem efeitos. Porém, as habilidades da máquina não consistem apenas em copiar as habilidades do oponente. Ele pode alterar e aprimorar elas. Sendo um robô, ele pode ampliar os golpes e movimentos, além do limite humano, em técnicas nunca antes vistas. Ele faz uma análise, que com apenas 23 movimentos, ele irá subjugar e ultrapassar o Samurai. Mas um belo papel de parede aparece aqui, entre a luta dos dois, mas nesse tempo em que eu disse isso, infelizmente para o G5, os 23 movimentos já tinham passado. Samurai Atômico pergunta se ele quer recalcular os movimentos. Bom, ajustar velocidade, copiar técnicas, membros articulados, simulação e previsão de combate, são todas técnicas incríveis. Mas falta muito para superar o Samurai Atômico, que destrói o G5 com suas palavras, dizendo isso, resumindo, para o brinquedo, para ele faltava muito, ele faltava diversão. O G5 acaba retalhado, realmente o nível do Samurai justifica a sua arrogância, porém ele não cortou o núcleo de G5, consegue escapar, e com todos esses dados recolhidos nessa luta, certamente ele vai assimilar e voltar, com pelo menos um nível Dragão de Ameaça igual a Fênix. Falando em nível Dragão, surge agora um dos maiores inimigos, que os heróis vão ter que enfrentar nesse arco. Antes temos uma cena entre o garoto refém, e o Imperador criança, que o está levando até a saída, da dungeon dos monstros, o Imperador quer voltar logo, para organizar o trabalho em equipe. Mesmo próximo da saída, eu acho que algo vai acontecer, com os dois. Qual monstro você acha que vai surgir ali, para o Imperador criança? Teorizem e deixem nos comentários aí. Porque agora vai surgir ele, um dos principais vilões desse arco. Bom, se os demônios, alguns deles eram humanos, que assimilaram a personificação do que mais queriam, tipo o demônio cabeludo, o demônio carrasco da espada, o próprio G5, todos com ambições e personificações de sua própria luxúria, se transformaram em monstro, surge então algo inexplicável, o Esperma Negro, um dos executivos da Associação Monstro. Qual o motivo de um monstro virar um Esperma? Ou seria o inverso? Um Esperma virar um monstro. É genial esse... Eu olho para esse personagem, eu dou muita risada. E o Esperma Negro, apesar de sua aparência, lembrar bastante um daqueles bonecos, de conscientização, sobre o uso de camisinha, que surge durante o carnaval, ele é bem poderoso. Sem entrar em detalhes, ou spoilers da webcomic, mas ele vai dar muito trabalho. Aqui ele surge perseguindo Tareu, o jovem amigo de Garou. E com uma frase até de incentivo ali para o garoto, para o Tareu parar de correr, o Esperma grita que ele só quer matar o garoto, e que ele não precisa correr, porque ele só vai matá-lo. Porém alguém surge, entre eles e quem seria? O Samurai Atômico, que elogia o Esperma Negro, elogia o Esperma Negro embaçado. Mas ele elogia ali o Esperma Negro, por sua agilidade e sua velocidade. Bom, o capítulo acaba, mas o interessante aqui é ver como o Murata foi bem fiel aos quadros originais da webcomic. Ele tem uma liberdade criativa, lógico, para fazer, mas segue uma linha bem interessante de aprimorar o que o Anja tinha feito na webcomic. Bom, o Esperma Negro vai ser um dos maiores vilões desse arco, certamente, galera. E a sua luta com o Samurai, se for no próximo capítulo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Apenas uma citação para pôr vocês no hype. Sem spoiler, o Máscara Doce, aquele mesmo que afirmou ser mais forte que Kamikaze, diz algo sobre o Esperma ser difícil, até mesmo se todos os heróis de classe S se reunissem. Por isso, aguenta aí que vai ser demais quando esse monstro, né? Que monstro? Mostrar os seus verdadeiros poderes. Lógico, com toda aquela sátira e humor que só o An consegue fazer. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse personagem. Galera, esse capítulo foi demais. Eu adorei. Murata, como sempre, desenhando muito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal. E esse foi o review do Soko 110 em 20 palavras ou menos. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até mais e fui.